E aí galera, beleza? Aqui na Falorão Patife, estamos aqui pra mais um vídeo da lista de playlist Karnapatoff Tuk 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 Bom pessoal, estamos então aqui prontos para mais uma corrida Antes de começar, deixa eu mandar um salve pro Killian, pro Viana, pro João, pro Bulbox, pro Gustavo, pro Jack, pro Vitinho, pro Isis e pro Magneto Olha, Geraldo, três caras da Scooby Trovers aí, galera da Patifaria toda representando E como vocês sabem, né, quando eu tô jogando aqui seus mitos nessa lista Karnapatoff Se você não viu o último vídeo da lista Karnapatoff, assista São corridinhas aí pro carnaval, pois eu estou viajando enquanto vocês estão assistindo esse vídeo São apenas dois, três dias de viagem aí, eu saí na quinta e volto no sábado, ok? Mas aí eu quis fazer uma listinha aí com a galera pra cobrir essa minha viagem E pra mostrar pra vocês que, moleque, eu tô mitando, entendeu? Tem uma galera que anda me desafiando Ah, Patife lixo, Patife era bom, não sei o que Então eu fiquei meio ofendido, eu falei, não, então vamos lá, vamos pras listinhas cabulosas aqui Eu não devia ter falado isso antes de eu entrar nesse mapa, porque esse aqui tem cara de ser desgraçadinho É aquelas corridas que a gente fica indo e voltando e matando todo mundo Vocês estão ligados como é que é, né? Então, vamos já sair aqui turbando loucamente Ih, rapaz, eu vou pegar o primeiro míssil aqui e chorar, véi Eu vou me... Ai, caralho, a rampa fecha ali, ó Ah! Ai! Caraca! Puta, morri, cacete, eu pensei que eu ia conseguir pelo menos pegar o checkpoint, mano Ó, o cara que tava por trás ali de todo mundo estourou no norte ali, né, moleque? Ai, ferrou, ferrou, ferrou Ah, não, caralho! O filho da puta queria me matar acima de tudo, ele tava cagando pra ganhar Nossa, esses mapas me dão muita agonia, mano Eu fico muito puto Uou! Nossa Senhora Ai, ai, caralho! Nossa Senhora, não dá pra fazer nada, mano Eu não tô conseguindo me mexer, caralho Esse mapa aqui, nossa, esses mapas assim são muito 13, moleque Nossa, eu vou ter que começar a jogar umas bombas de proximidade por aí, velho Pra ter alguma chance de fazer alguma coisa, ó Tipo, uma aqui, assim, ó, do nada, aleatoriamente Bomba de proximidade aleatória no bagulho Ai, são 5 voltas, molecada São 5 voltas, o bagulho vai ser louco Já consegui fazer aqui o slide direitinho Vamos tentar evitar os caminhos comuns Pra eu evitar tomar bomba no rabo, né, moleque? Uou! Tá, já mando missilzinho Nossa, é só missil, velho Não tem nem turbo no mapa É só missil no bagulho Ai, aqui deu pra evitar um confrontinho desnecessário Beleza, mais missil... Ai, 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 ai Não, 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 peraí, peraí Vai caprichar, caprichar, é boa, garoto O cara ali começou a desviar porque ele pensou que eu ia jogar em cima dele Joga a bombinha aqui do lado Meu Deus do céu, cara, tentando me bater Sai daqui, sem sujeira Sem drize Sem drizagem Boa! Derrubei o cara na porrada, moleque Tô mitando, garoto Nossa, que mapa foda Olha, ó, bomba atrás Ai, nooo! Ai! Caraca, tá muito rosa isso aqui, mano Meu Deus Radicalidade total As motinhas de zé dos mísseis Lindamente Lindamente Vai, vamos caprichar aqui Vamos transferir pra alguém que tá na minha frente Explodir, moleque Tá todo mundo morrendo pra caralho Beleza Vim no salto Vamos vir por fora aqui, ó Eu só entro aqui na hora do salto mesmo Ai, caraca Não, perdi a rampa Não, não, não Beleza, consegui acompanhar Recuperei Explodir alguém ali Explodir alguém no caminho Beleza, tá bonito, tá maneiro Vamos lá Ai, 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 ai Nossa, o cara mandou um tiro de metalhadora Ok Nossa, que mapa irado, mano Ali está o cara na Fatal Office Tá aí na descrição Beleza Então não deixem de jogar Que são alguns mapinhas bem legais, hein Bem selecionados Bem pra sambar na cara das inimigas Nossa, olha a missão pro ar ali, moleque Ai, meu Deus Boa Eu não sei quem é que Quem é que Tipo, tá na minha frente, tá ligado E na verdade, neles que eu tinha que mirar Ai, caceta Ó o cara aqui no chão Caprichei na curva Também quente colocado A linha de corte do NC Tá bom Não tá bom Mas tá bom Não tá ruim também, né Acho que eu mudei pra melhor Não tava muito bom Tava meio ruim também Tava ruim Agora parece que piorou Tá ruim, mas não tá bom Mas tá bom também Mas não tá ruim Ô, filha da puta Sai Caralho, como eu odeio Quando os caras fazem isso Beleza Terceiro colocado A gente tá indo benzão Ah, garoto Aquele cara ali Aquele cara ali que tá aqui Na minha frente Ai, bosta Tirei muito pra baixo O míssel Beleza Caprichamos Volta 4 de 5 Dei uma distanciada Bomba de proximidade No caminho ali Pra mais uma esperança Né, velho Joguei assim com bombas No caminho Míssel, míssel, míssel Cadê míssel? Não, o cara vai tirar pra trás Ai, ele deixou pra frente Beleza Calma, vamos lá Capricha Míssel do alto Vamos desviando aqui Não pode ficar em linha Carreta Pila da puta O cara acertou direitinho, mano Ele previu uma movimentação Ali de maneira épica Ó, foi cagada pra caralho, né Tá, já não sei a bomba No nada ali Ok, vamos pegar essa rampa Nossa Tem que dar uma zigue-zagueada Caprichada aqui no bagulho, né, mano Deve ter virado um pouquinho a moto ali Eu ia conseguir derrubar uns 4 ou 5 Com um míssel Olha o cara ali caído Se levantando Demorou Tamo quase terminando o mapa Aqui, o importante é Eu fugir do NC Beleza Ganhamos posição aqui Nessa brincadeira Vamos pro avanço Ninguém terminou ainda Mas tão perto A gente conseguiu caprichar E mais um salto Tá estourando bomba De todo lado Viado Que merda Gustavo Neto me explodiu ali Na hora Na pior hora pra mim, mano Ai, meu Deus do céu Calma que ainda tem mais uma Indo e mais uma volta Peraí Tem que dar mais uma volta Aqui no mapa Beleza Faltam quantos checkpoints aí? Faltam Trarararam Treze checkpoints Na verdade faltam onze agora, né Vamos com capricho aqui, mano Ai Ai, voltou mandando bomba ali Torcendo pra ser um cara Que tá Tô torcendo pra explodir Alguém que esteja na minha frente, mano Só isso que eu tô fazendo Só Puta, errei ali aquela bomba Opa, eu fui pra segundo Eu não sei como Mas eu fui pra segundo, velho Demorou Vim por fora agora aqui Opa, é míssel passando por aqui Tirando fina Caraca, eu vou chegar em segundo De novo, velho Eu tô jogando muito pro Drizzy Meu Deus do céu Meu Deus Dizia pro lado Dizia pro outro Dá uma sambada na cara da galera Perdi o controle Recuperei Pelo salto Boa, garoto Não posso explodir Tem um cara vindo na minha direção Tamo quase finalizando Bomba Passou Tirando Tinta E chegamos em segundo lugar Nesse mapa épico Sambando todo mundo, moleque Porque aqui é Carnapatoff, rapaz Pois é Bom, se você gostou Não esquece de deixar o seu joinha No seu favorito Como eu já falei A lista tá aí na descrição Muito obrigado Por terem deixado o vídeo até aqui Carnapatoff E você, tudo a ver Um beijo na bunda de todos vocês Até a próxima E valeu